Bom, eu queria fazer alguns comentários aqui sobre esse processo que o CGBR está conduzindo para estabelecer a sua contribuição para a regulamentação do marco civil na internet. Aqui, como todos sabem, está representando os diversos setores da sociedade, o governo, o setor privado, a academia, o terceiro setor. Eu aqui, como um dos representantes do setor privado, especificamente representando o setor de tecnologia da informação, eu queria expressar algumas das considerações que a gente está ouvindo e que estão aí refletidas nas contribuições que foram aqui explicitadas e resumidas na reunião. Eu acho que a gente está aqui reunido para tentar fazer a melhor regulamentação possível. Na verdade, não é nosso papel aqui mudar a lei, a lei está promulgada. O que a gente vai buscar fazer aqui, está fazendo aqui nesse processo, é justamente tentar ter um entendimento e consenso sobre a melhor interpretação da lei. Uma vez que, em alguns pontos, a própria sociedade está se perguntando como é que deve ser interpretada e a gente, como a lei foi feita, inclusive para poder orientar o Poder Judiciário no sentido do julgamento das questões relacionadas à internet, acho que o nosso papel está previsto, inclusive na lei, em relação à questão das exceções na autoridade de rede, que o Comitê de Gestores será ouvido nessas questões, assim como a Anatel. de expressar a importância, o meu sentimento é a importância desse nosso papel, no sentido de colaborar nessa contribuição. Particularmente, o setor privado tem expressado, não só através das contribuições, mas através de contatos que estão sendo feitos continuamente, sobre a questão da regulamentação relacionada ao registro de logs de acesso, e de logs de conexão e de acesso às aplicações. Por que a gente precisa definir e fazer e ter um trabalho especial em relação a esse tópico? Porque a gente precisa caracterizar quais são as pessoas jurídicas que estão obrigadas nesses dois quesitos de logs de acesso e de aplicação. E também, particularmente na questão de logs de acesso à aplicação, qual a granularidade que vai ser exigida daquelas pessoas jurídicas que vão ser obrigadas a guardar esses acessos à aplicação. Eu acho que essa é uma discussão bastante importante, que ela gera um pouco de incerteza nesse momento, e será muito importante nesse processo que a gente já está em curso aqui, para tirar o posicionamento do comitê gestor, que a gente realmente deu uma atenção bastante grande a essa questão dos logs. Eu acho que esse processo é um processo importante, que a sociedade continue participando, opinando, participando como está hoje aqui dessa reunião aberta, e esperamos que, não só com o final da consulta pública do CGI, mas também com a consulta pública que ainda está em curso do Ministério da Justiça, que a sociedade continue se manifestando para que a gente possa, de forma equilibrada, dar a nossa melhor contribuição aqui nesse pleno. Obrigado. Obrigado. Obrigado.